O Sterling ganhou essa do jogo de corpo, fez o passe por entre o zagueiro. Sempre mérito para quem faz o gol, mas com um adversário desse fica muito menos complicado. Mais tudo mais! Menos! 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 Menos. Menos! A zaga é um alto gol. Putz, falar o quê, né? Gol contra. Além do gol, ainda é o seu próprio time que faz. Haja animação para reverter essa história. Boa, boa. Muito boa a interceptação. Salvou o time na hora certa. Olha lá, que bom gol de velha em casa aqui. Pela de sacada, hein? Com três gols de vantagem, o jogo está decidido. Third. Passa o Rasterinho. Beleza! É... Vai dentro! Que goleada! Bomba! O jogo está definido e eles não perdoam, não. Estão me sacando mesmo. Essa arrancou pena da coruja. Ainda não nasceu um goleiro para defender esse chute. Que bomba! Que gol! Esse terceiro gol foi... Rapadura aí. Mano, eu vou... Mano, eu vou... Viva o passar o olho do Lanja! Vai dele! Tem gente que acabou no pé de quem sabe concluir. Belo gol. Aí quando dizia que o técnico entende, vai cumprindo e faz gol. Acabou de entrar em campo. Balançou o partido. O fio do gol. Um cruzamento que foi um abraço. Não quero ouvir o meu amigo Mauro Betty, mais conhecido como cabemos ao vento, sobre esse gol. O que você achou? Olha Silvio, em absoluto respeito ao time que tomou o gol, não vou falar nada, porque a imagem é muito clara. O bala está ali. Gostei, gostei dessa bola enfiada por Márcio. Aí que cruzou. Vai, procura o espaço e depois cruza. É agora... Foi dele. O máximo faz. Opa, que bela bola pelo alto, hein Marão? Ué, o bandeirinha não levantou. Esperta, esperta, esperta daí. E... Salvou o gol! Para o caminho fundo do gol. O policão levantou a muriga antes do batom. Esse campeão, né? Passa um atentinho, né? Ninguém apareceu para receber. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?